Tem que ficar coelho aí, porque é cheio dos caminhões, cheio de pião invocado, sacou? A gente tá aqui na próxima serra de Itapoiacanga, próxima alborada de Minas, onde tá acontecendo uma pesquisa, né, pra uma cultura extração de minério de pé, pra abrir também um minério adulto, que vai levar esse minério direto pro porto de Cubatão, no Rio de Janeiro. É um grupo de empresas que tão criando esse minério adulto aí. Enquanto a partida, eles tão dando um milhão pra desenvolvimento do meio ambiente. Eles falam que o minério adulto é menos prejudicial ao meio ambiente, né, porque não vai ter o tráfico dos caminhões. Mas, no meu ponto de vista, todos eles são destruidores, né, eu acho que não compensa a retirada desse minério. E acredito também que eles tão fazendo essa extração por causa que 5% do mineral extraído aí vai ser o ouro, né, que vai ser apurado já fora daqui. O pessoal daí da região nem vai ver isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto